Em São Paulo, mais um caso de violência policial aconteceu na cidade de José Bonifácio, no interior do estado. Desta vez, a vítima foi um jovem de 26 anos. Os policiais envolvidos foram afastados. Tá me agredindo, né? Tá me agredindo. Não, você quer que eu não tá pra tocar frente dela? Não tem dessa não, ó. Não tem dessa? Não tem dessa. Eu quebro essa cadeira na tua cabeça aqui agora. A ameaça do sargento da PM era só o começo. Logo depois, o tenente chega de viatura. As imagens que vocês verão agora são fortes. O jovem era acusado de ter roubado uma propriedade rural. Na delegacia, ele negou o crime e foi liberado. Em nota, a ouvidoria da polícia do estado admitiu que a conduta dos dois policiais está fora dos protocolos da instituição. Na zona norte da capital paulista, outro caso de violência. Ele não fez nada! Ele não fez nada! Ele não teve a oportunidade de se depender! Quero dois tiros, nosso menino! A revolta é pela morte de... Esse é o começo da abordagem. Flagrante ali, o motoboy levou uma cotovelada durante a abordagem policial em Osasco, na Grande São Paulo. O motociclista está sendo revistado, ele desce da moto, um dos policiais tira o capacete dele, enquanto o outro começa a chutar a perda do homem, que está com as mãos pra trás e não demonstra reação. Depois, o agente grita e ainda dá uma cotovelada no rosto da vítima. O vídeo foi gravado por testemunhas, nós questionamos a polícia militar sobre o ocorrido, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta, até pra saber se esse cara averiguado era um criminoso. Eu tentei entender o que o policial fala com ele, e na hora, antes do policial dar um soco ali na cara dele, eu tentei entender o que o policial falava, e ele pergunta pro rapaz algo. Tipo, você foi preso? Qual o presídio? Eu mais ou menos entendi isso. Quer ver? Agora. As cenas que vocês acabaram de ver, são todas do estado de São Paulo. Eu costumo falar que o voto do cidadão, o cidadão tem que ter a consciência que o voto dele é uma arma e pode se transformar em uma arma letal. Aqui em São Paulo, a força policial teve um aumento de 137% a mais, comparando o ano de 2023 com o ano de 2022. Por quê, pessoal? Olha só. Como é aqui em São Paulo. Votar em um cidadão, um governador do estado, Esse cidadão não tem história política, não tem história administrativa. Votaram nele por ele ser só um militar. E o reflexo está aí. A violência letal cometida pela polícia militar do estado de São Paulo, Capitaneada pelo governador que é militar. Como se não bastasse? Agora em 2024, segundo pesquisas de intenção de voto, a chapa do atual prefeito, que tem como vice-prefeito de São Paulo, o coronel Melo, ou seja, outro militar. Mesmo assim, estão liderando, essa chapa lidera a pesquisa para a prefeita aqui de São Paulo. Ou seja, como governador, governo do estado militar, ainda acham que seja necessário colocar outro militar como vice-prefeito aqui da cidade de São Paulo. Governo esse que está sempre capitaneando essa violência estatal. violência letal. O estado de São Paulo, hoje, administrado por esse governo militar, tem uma das polícias mais letais do Brasil. E por que eu falo que o povo tem que entender que o seu voto pode se transformar numa arma letal contra o próprio eleitor ou contra alguém, um ente querido dele? Como são, nesse caso, nessas cenas lamentáveis que vocês acabaram de ver aqui. Você que, eventualmente, seja de outro estado, é currículo, essas imagens de violência policial contra os cidadãos que o que me deixa pré-prexo é perceber que a própria sociedade que é vítima dessa violência estatal são as primeiras a defender. Ou seja, os próprios paulistas e os paulistanos são a favor dessas barbáries que estão acontecendo aqui no estado de São Paulo. E, paralelamente a esse comportamento desumano, ilegal, da força policial estatal, O Ministério Público de São Paulo continua estático. Você não vê nenhuma movimentação do Ministério Público a não ser da Defensoria Pública e de alguns ONGs ligados aos direitos humanos. mas o Ministério Público continua estático. Como se essa violência estatal fosse uma coisa normal e sabemos que não é normal. Esse vídeo é para dar um alerta para você que eventualmente é da cidade de São Paulo ou de qualquer outra capital brasileira. Lembre-se na próxima eleição para o prefeito não vote na pessoa por ela ser militar. Porque antes desse governo aqui de São Paulo que é militar, os civis estavam sendo vítimas de violência civil. Ou seja, da bandidagem. agora piorou porque além do cidadão ser vítima da violência civil, passou a ser vítima da violência militar estatal. Ou seja, ser militar não significa que a pessoa que esse militar seja bom administrador, porque as coisas não combinam uma com a outra. Militar, meu amigo e minha amiga, se alguém aí na sua cidade seja candidato a prefeito ou vice ou vereador, não vote nele se ele for militar. porque como lugar de médico é hospital, lugar de militar é nos quartéis. Não é administrando a sua cidade. É isso que dá em moda aqui no Brasil as pessoas votarem por ideologia. O resultado de votar por ideologia é esse. As pessoas se cada vez mais vítimas do próprio Estado. Polícia Militar, a função da Polícia Militar é proporcionar segurança aos seus cidadãos. Aqui em São Paulo, a Polícia Militar que foi criada também com esse tútil, só que desviou no meio do caminho, principalmente com o governador que, por ser militar, capitania toda essa violência dos militares contra o cidadão. nós temos que entender que ideologia, radicalismo, não faz bem a nenhuma sociedade, só agrava mais ainda o problema da violência, como aqui em São Paulo. Esse vídeo é por alerta para os paulistanos que, segundo pesquisa, estão colocando o coronel Melo, o mais indicado para ganhar a eleição para o prefeito aqui de São Paulo. Ou seja, não adianta apraudir ele agora e passar quatro anos chorando depois devido à violência inevitável vai acontecer sim. A sociedade, eu não sei de outras cidades brasileiras, mas provavelmente pode estar passando pelo mesmo processo de violência estatal que estamos passando aqui na cidade e no estado de São Paulo. Toda essa violência ela tem início lá no dia do voto. Lá no dia que você vai votar surge, nasce essa violência em que você pode ser a próxima vítima. Vamos parar de votar por ideologia. Lembre-se, põe uma coisa nessa sua cabeça. Polícia não tem ligação na prática, não tem ligação nenhuma a ver com segurança. Não dá aquela sensação de segurança que deveria dar, porque a polícia está cada vez mais violenta aqui em São Paulo. com anuência da caneta do governador que é um militar. Como ele achou pouco que ele é governador e militar e a polícia dele está fazendo isso com o cidadão, foi ele, o governador Tassísio, que indicou o coronel Melo para ser vice na chapa do prefeito aqui de São Paulo. não existe limite. Essa classe política não está, nunca esteve e nunca vai estar preocupado com a minha segurança e a sua segurança. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em se perpetuar no poder e nas mordomias que o poder proporciona para eles através de nossos esforços, dos nossos impostos. Isso facilita com que eles cada vez mais se apeguem no poder. e se para eles se manterem no poder tiver de usar violência contra o cidadão, eles vão usar. Com certeza vão usar como estão usando aqui no estado de São Paulo. As cenas que vocês viram vem só confirmar, ilustrar o que eu estou falando para vocês da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e de qualquer outra cidade brasileira. Nós estamos só porque muitas pessoas aqui em São Paulo usaram o voto como arma. Só que o cano dessa arma está virado para o próprio eleitor e a qualquer momento pode ser disparada essa arma contra qualquer eleitor, qualquer cidadão. Eu vou dar um número para vocês aqui. Em 2023, o ano passado, que esse ano não fechou ainda, estamos na metade do ano, foram 98 homicídios praticados pela força policial do governo estadual aqui de São Paulo. É um absurdo. Esse número de homicídios praticados por quem deveria proteger é um absurdo. Mas como o Ministério Público está inédito, não faz, está estático, eu não vou me acovardar, que não é costume meu ficar em cima do muro. Mesmo esse canal sendo pequeno, eu vou estar sempre aqui em alerta para divulgar essas violências estatais que o cidadão são vítima diariamente. A Polícia de São Paulo, os números do próprio governo do Estado mostram isso. Meu amigo, a Polícia de São Paulo mata em média desde 2023 quando esse governo militar assumiu mata em média duas pessoas por dia. Para alguns pode ser pouco, para mim é um absurdo. O Estado, através da sua força policial, matar em média duas pessoas por dia? O nosso país não está em guerra. o nosso país não foi invadido por outro país. Existe uma guerra assim, interna, que é a guerra do povo, do cidadão, para se defender, muitas vezes, impossível praticar essa defesa, porque a nossa defesa é contra o ataque do Estado. Então, é muito difícil a gente conseguir armas para se defender dessa violência que somos vítimas diariamente. Quando somos vítimas de um crime, de um civil, é tudo mais fácil, porque chamamos, fazemos o BO, a polícia vem e prende, quando prende, diga-se de passagem. Mas, e quando nós somos vítima do próprio Estado, como é aqui em São Paulo? Para quem recorrer, a não ser para o Ministério Público, e torcer que a OAB, através da sua Comissão de Direitos Humanos, Intervenha e torcer para que a Defensoria Pública também possa intervir em nosso favor. Então, fica aqui o meu alerta, lembre-se, não é aconselho, que eu não estou aqui para dar aconselho a ninguém. Aprenda, você que é de outra cidade do Brasil, aprenda com o erro dos paulistanos para não cometer o mesmo erro aí na sua cidade. Não vote em candidato militar que ostenta coronel, é capitão não sei o que, é tenente não sei o que. Essas pessoas não são dignas do seu voto, porque essas pessoas não vão respeitar os seus direitos, principalmente, como está provado, não vão respeitar nem a sua vida. Isso aqui foi um alerta que eu estou dando aqui para vocês e também mostrando para vocês a sua situação atual que vivemos aqui na cidade